O Centro da Cidade da Guarda recebeu nos dias 23 e 24 de junho a Feira de São João, pelo quarto ano consecutivo, numa organização da Câmara e da Cultura Guarda. O local escolhido para recriar a antiga feira de início do século XX foi uma vez mais o Largo de São João de Deus, onde os visitantes puderam encontrar diversos produtos agrícolas e artesanais, oriundos de vários pontos do Conselho. A animação também não faltou à festa, bem como a decoração e os trajes da época. Penso que está engraçado, há sempre música aqui para divertir as pessoas, e está rústico, acho que sim, está no bom caminho. Estive cá no ano passado também, sim, penso que este ano está um bocadinho melhor, acho que está melhor organizado e tal, e penso que está a correr bem, acho que é uma boa aposta. É agradável e traz muita gente também cá à Guarda e mexe o comércio, muito importante. Quem foi à feira para vender os seus produtos também considera que esta é uma boa iniciativa. Numa tentativa de 4 anos consecutivos, penso que temos nesta feira acho que a Guarda merece ter esta feira e a Guarda está a responder. E este ano o São Pedro vai ajudar, claro. Em termos de clima tem sido muito bom. Eu gostaria que não me acabasse, porque eu gosto muito desta feirinha. Desde a primeira vez que cá vim, maravilha. Está ficando muito bom. Já vendi-vos tudo. Está bom. Nas imediações do Hotel Vanguarda, continua a realizar-se a tradicional feira anual de São João, onde este ano os feirantes se mostraram bem menos otimistas. Dizem que o negócio foi fraco e há até quem planeie não voltar no próximo ano. Não vale a pena vir para aqui, para quê? Fazer o quê? Perder dinheiro? Já estou farto de perder. Então não se fomos nada. Não veio aqui. Tudo para deitar fora, se não vender. Prejuízo que estou. Tem que ser a esta hora, senhora. Sim, uma menos um quarto, vale para não estar aqui, só para perder tempo e gastar gás. Até aqui não dá mesmo. Obrigado. O ano passado estava bom, este ano. Isto é uma desgraça. Hoje está fraca. Está muito fraquinha. Não se faz nada. Mas costuma haver mais gente? Costuma haver mais gente. Este ano está muito fraca. A tradicional feira já não tem a afluência de outros tempos, mas os visitantes esperam que se mantenha por muitos mais anos. Eu acho que sim, tem que segurar. E as tradições nunca é de perder. Esta feira é a mesma boa. Isto nem pode acabar, hein? Porque a guarda já tendo pouca coisa, se deixam acabar, até ainda pior ficamos. O São João foi também assinalado com o regresso dos Cavaleiros da Raia às ruas da guarda. Esta é uma iniciativa que foi retomada há poucos anos, a partir de uma tradição muito antiga das gentes raianas de vir à feira de São João da Guarda a cavalo. Por mais um ano, é com grande orgulho, inclusive com grande generosidade, que acabamos de perceber tanta gente na guarda numa festividade como esta, de São João. Este ano, a iniciativa contou com 70 cavaleiros vindos do Sabugal, Florico da Beira, Almeida, Trancoso, Ceia e Belmonte. Música 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 Obrigado.